Surgiu uma dúvida, professor. Primeiro, quando a gente traça objetivo, o que eu compreendo é que o centro sempre é o aluno. É por isso que a gente diz assim, ao final da aula o aluno deverá ser capaz de quê? É o aluno que vai ter que ser capaz de alguma coisa. Se eu vou conseguir atingir determinado leitor em determinado tempo, é um problema que é meu. Mas o que um aluno tem que ser capaz de compreender, de pensar, de fazer? Não sei. O verbo que for necessário para que aquele conhecimento chegue a ele. Então, eu penso que quando a gente está trabalhando com objetivo, a gente tem que sair, enquanto professor, do centro das atenções e pensar sempre no direcionamento para o aluno. É ele que tem que ser capaz de fazer alguma coisa. Pensar alguma coisa, sei lá, o que se queira que ele faça. Eu não sei, como é que o senhor vê isso? Bom, vamos tentar harmonizar, então, alguns termos, certo? Só para ver se o caminho vai se construir, tá bom? Vamos lá. Quem define o objetivo? Ah, é o professor. Muito raramente o professor abre espaço para discutir com os alunos. Muito raramente. Pronto. Então, eu também concordo que, na maior parte das vezes, quem define o objetivo é o professor. Porque, teoricamente, é ele que sabe qual é o conhecimento que deverá ser construído para que as expectativas daquela formação, naquela série ou naquele conteúdo sejam atingidos. Bom, pelo menos nesse currículo, nesse modelo de currículo que a gente tem hoje em dia. Pronto, concordo. Não, é bem contextualizado. Já estamos começando a falar mesmo de objetivo. Estamos dentro de um contexto. O contexto é o currículo que nós temos hoje no Brasil. Exato. Não é verdade? Pronto. Então, em que momento, nessa definição de objetivo, a gente pode colocar o centro no aluno? Quando eu penso, quando a minha preocupação, enquanto professora, é a aprendizagem do aluno. Então, por isso que eu acho que, no final da aula, o aluno é que tem que ser capaz de fazer coisas, e não eu, enquanto professora. Mas, quem define o que ele deverá ser capaz de fazer... Sou eu, enquanto professora. Então, nós vamos dizer o seguinte. O centro de atenção é o aluno. Mas, o centro de definições, não. Então, a gente não vai trabalhar com um único centro. Porque, se eu deslocar o centro de definições para o aluno, eu vou estar entregando, vamos dizer assim, na mão de alguém que não teria uma visão daquele caminho, porque ainda não percorreu aquele caminho, ele não tem essa visão, ele não vai saber o quanto aquilo é importante para ele. Que é, inclusive, um dos problemas que a gente tem hoje com os adolescentes em escola, né? A gente ensina coisas, e tem momentos em que eu olho e penso assim, puxa vida, como eu gostaria de mostrar para esses caras como saber isso é importante para a vida deles no futuro. Mas eu não consigo, porque eles ainda não fizeram aquele caminho. Então, pronto. O centro de atenção, eu concordo em gênero, número e grau, que deve ser o aluno. Não tenho a menor dúvida disso, tá certo? Inclusive, considerando as necessidades dos alunos, né? Que a gente conversa sobre sempre, né? Agora, o centro de definição, eu não posso ainda colocar na mão do aluno. Pelo menos, não de definição desse objetivo. Vamos pegar um exemplo da matemática. Vamos pensar num tema que precisasse ser cumprido, e nós vamos trabalhar agora. Isso é uma coisa arbitrária, por isso é um sistema artificial. Não é um sistema natural, certo? É um sistema artificial. Nesse sistema artificial, a gente está no ano de 2014. Em março, faz de conta. Ao final de novembro de 2014, o que esse aluno de uma série qualquer vai ter que saber sobre matemática? Ah, é assim ficar difícil, professor. Porque matemática é um campo de saber tão vasto e tão amplo, que no final do ano eu posso ter primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, posso ter várias coisas do fundamental. Pois pode fazer uma escolha por tema, não importa o ano. Tipo assim, eles vão aprender a somar, multiplicar, cálculo, diferenciar, o quê, por exemplo? Ah, existem ainda os objetivos conceituais, procedimentais. É bastante difícil fazer assim agora, mas vamos tentar. É. Ao final do ano letivo... Ou do semestre, ou de dois meses, quer trabalhar com um período mais curto e ser arbitrário. Podemos pensar. Então, ao final de um período X... Tá, que vai ser quando? Não sei. Vamos inventar? Não sei, deixa eu pensar no objetivo. Tá. Ao final de um período X, o aluno deve ser capaz de reconhecer uma função. Muito bem. Reconhecer uma função é um objetivo colocado ao final de um período X que começou em março. Ok. Não é verdade? Muito bem. Então, o que se espera? Se espera que no final desse período X, aqueles elementos necessários para o reconhecimento da função estejam, vamos dizer assim, consolidados. Podem até não estar amadurecidos, mas pelo menos eles teriam essas ferramentas para reconhecer. Vamos imaginar isso. Só por enquanto, tá? Aí, para reconhecer uma função, ele tem alguns elementos que ele precisa saber antes disso ou ele parte logo para o reconhecimento da função? Tem alguns elementos que ele precisa saber antes disso. Vamos citar alguns elementos. Para reconhecer uma função, ele precisa conhecer o que é uma relação matemática a partir da expressão algébrica. Relação matemática. Outra coisa. A ideia de expressão algébrica, né? É. Pronto. O que mais? A ideia de gráfico. Tem mais alguma coisa importante? Eu acho que a gente pode deixar assim. Só essas três, né? Então, ó. Nosso objetivo. Reconhecer uma função. O aluno deverá ser capaz de, ao final de dois ou três meses, reconhecer uma função. Pronto. Para isso, ele precisa ter um conhecimento sobre relações matemáticas, expressões algébricas e gráficos. Expressões algébricas, gráficos e relações matemáticas, elas podem ser compreendidas num planejamento cujo objetivo seja colocado em reconhecer uma função como sendo metas. Então, eu posso tratar que eu tenho um objetivo e três metas. Três metas. Então, eu vou caminhar nessas metas. Vamos supor que essas metas, porque eu não entendo nada de matemática, elas tenham uma ordenação de aprendizagem. Vamos dizer assim. Elas, primeiro, ele precisa saber relações matemáticas, para depois saber as expressões algébricas ou gráficas. Eu nem sei se isso é verdade. Tá ok, certo. Pode ser aceito? Pode. Pronto. Então, o que acontece? Se ele começar e entender, ao final de X aulas, sobre relações matemáticas, eu posso dizer que ele está cumprindo uma das primeiras metas para chegar no meu objetivo, que é reconhecer uma função. Aí, quando ele chegar na expressão algébrica, ele chegou num outro ponto. Ele chegou numa outra meta. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um objetivo que é reconhecer uma função. Relações matemáticas, expressões algébricas e gráficos, nesse momento, são considerados metas. Metas para que eu, como professor, perceba que ele está caminhando em direção ao reconhecimento de uma função. Agora, eu pergunto. Quando ele estiver reconhecendo uma função, ele pode... Existe a possibilidade de ele ter agregado outros conhecimentos nessa caminhada que não seja função? Pode, sim. Por exemplo? Conjunto. Conjunto. Ele vai poder trabalhar na ideia de conjunto. Seria um objetivo específico. Que um dia pode até ser um objetivo geral. Ou já foi, ou vai ser. Mas, nesse momento, ao trabalhar o objetivo de reconhecer uma função, ele teve a chance também de construir alguns objetivos específicos, como, por exemplo, conhecer conjunto nessa caminhada. E conjunto não era uma meta específica. Mas é um objetivo específico. É um objetivo que está dentro da ideia de reconhecer função. Ok. Já que a gente está discutindo novamente sobre essa questão dos objetivos gerais e específicos, no próximo podcast, a gente vai tratar de algumas dicas que tem que falam sobre verbos que trazem muitas interpretações e poucas interpretações. Aí, talvez a gente possa esclarecer um pouco mais. E nós vamos. Obrigado.